E aí, esse ano você vai na BGS, então? Cara, o que que acontece BGS pra mim hoje? Se eu for, eu vou a trabalho. Entendeu? Eu não consigo mais ir pra curtir. Sim, não tem nem como, na verdade. Não tem como. Então, eu perdi isso pra mim. Ah, se eu for, eu vou a trabalho. É, é, por exemplo, eu sou patrocinado da Asus Brasil Hog. E se a Azul Chegar, ó, queremos uma diária sua aqui Eu tenho que ir, é trabalho, entendeu? Vamos lá Se eu tiver alguma coisa pra fazer É trabalho, mas assim, pô, queria muito Ir pra encontrar fã meu, mas eu vou ficar Onde? Pois é, você não é uma pessoa Que dá pra ficar andando na fila É, eu posso ir pra ficar No stand do YouTube? Posso, mano Mas eu vou te falar É muito complicado hoje em dia Nem sei se vai ter Stand do YouTube lá, eu acho que vai Sabe? É, eu tô bem por fora Na verdade, o que vai ter Na BGS, assim Não tô O que que acontece É, não é mais Tipo, antigamente era quarta de imprensa Quinta, sexta, sábado e domingo Se eu não me engano, a BGS agora vai ser a semana inteira É, vai ser sete dias Legal, bacana, pô Pô, tá uns anos aí sem fazer e tal Eu acho legal Mas pensa bem Que jogo novo que a gente vai jogar lá? Pois é, tô rezando pra que traga um Street Fighter aí Pra dar uma olhada Street Fighter 6 É a única esperança que eu tenho De tudo, assim, que... Não tá saindo jogo, galera Não tá É Não tá nada Tipo... Você acha que vai pra BGS e vai jogar o God of War novo? Não vai, véi Não, não vai Não vai, mano Tipo... Não, não... Nem em feiras maiores Não apareceu nem resquício do God of War Porque antigamente... Antes da pandemia, pô A Publish ia lá e montava um stand com um lançamento Deixava o demo do lançamento, né? É... O demo do lançamento lá E, de repente, o lançamento ia sair em novembro Sabe? Sim Aí eu fico me perguntando Caraca, o que que vai ter, véi? Porque eu ia pra ver os jogos Testar e tal Fazer contato Essas coisas E agora eu não sei Não sei o que que vai ter Eu tô muito merda Assim, hoje a gente tem um cenário muito grande de esportes Eu acredito que vai ter Vai ter... Vai ter... Vai ter competições lá Vai ter um monte de coisa Mas é uma parada que eu não consumo É um negócio que eu não consumo, entendeu? Sim Não, é... Exatamente Não, isso aí realmente parece... Me parece que vai ser um dos pilares da BGS Vai ser isso aí, né? É o que tem, eu acho, mano No... Tipo... Se você for parar... Ah... É porque tem que ver o calendário aqui Mas... Por exemplo É... Antigamente Lançamento de Far Cry 4 Os caras faziam na BGS, Brandon Pois é Anunciava na E3 e trazer pra BGS E no final do ano saia E lá O demo que tinha na E3 Os caras levavam pra BGS Não teve E3 presencial esse ano, eu acho Presencial esse ano Não teve Não teve Então, tipo... As empresas não estão com esse planejamento De levar pra BGS O que foi apresentado em junho Não tem nem material, na verdade Deve ter Deve ter Deve ter Eu posso estar falando, tipo, muita besteira aqui agora De repente vai ser uma parada muito da hora E vai ter muita coisa lá Vou me informar depois Mas o problema é que até agora eu não sei Não sei Entendeu? Não sei o que vai ter na BGS Eu entrei no site da BGS Mais umas duas semanas atrás Mais ou menos E até no próprio site As coisas ainda estão um pouco cruas Assim, não tem muita coisa Você vê que tem muita... Eles estão com muitas expectativas Porém Ainda muita coisa a confirmar Assim, sabe? Então Talvez nem eles saibam direito Como que vai ser Até por conta da própria Desse próprio hiato que teve 2020, 2021 Eles não sabem nem o que esperar de 2022 Eu acredito que vai A galera vai corresponder Como sempre correspondeu E o pessoal, assim Se você ver a tendência O pessoal está meio que Atrás de evento presencial Você pode fazer qualquer... Bom, pode reunir a galera aí Vai colocar figurinhas Na Copa do Mundo Não, eu tenho com certeza Vai muita gente, mano Vai muita gente Vai muita gente pro BGS Que é, assim Bem ou mal Faz parte da história de São Paulo Hoje em dia, né? BGS, ela nasceu E você vê que nasceu no Rio Nasceu no Rio Nasceu em Niterói Eu fui na primeira BGS, mano Eu também fui Eu fui com o Dexter Foi Foi numa quadra Sei lá Parecia evento de anime, mano Era uma escola Era uma quadra, não era? Era uma quadra Lá em Niterói, mano Eu fui naquela porra Parecia um eventinho de anime Mas nasceu ali Aí depois ficou grande Foi lá pro... Teve uns dois anos Dois, três anos ali, né? Sim Depois foi pro Sul América lá Pro Centro de Convenções Sul América Isso, foi o lugar de melhor Aí foi o último Aquele lá foi o último Que eu fui no Rio Acho que não teve mais Depois veio pra São Paulo E ficou aqui Porra nenhuma Um em São Paulo e um no Rio Mas não teve Teve um em São Paulo E nunca mais voltou Nunca mais voltou pro Rio Assim como tudo que acontece Que nasce no Rio Quando vem pra São Paulo Não volta mais pro Rio, cara O Rio, ela tem essa deficiência De incentivo muito grande Pra os eventos Pra essas coisas É muito cara as coisas no Rio E muita coisa nasce no Rio, né? Ironicamente Muita coisa nasce no Rio Muita coisa nasce no Rio Doideira E depois ele acaba Ele acaba vindo pra São Paulo E você vê que aqui fica E é aqui onde ferve mesmo E é aqui onde ferve É que não tem como, mano É tipo Eu sou carioca E pra mim é difícil falar isso Ah, não tem como, mano São Paulo As coisas vêm Acontece Cresce E daqui Exporta pra fora do Brasil Entendeu? A sua decisão De vir pra São Paulo Foi obviamente Por conta disso Foi por conta disso Foi por conta disso Não, não, não Tipo O Rio ele limita muito você Nesse sentido Então eu vim pra São Paulo Justamente pra poder crescer 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 profissionalmente Entendeu? E eu odiava São Paulo Você acha que você estaria no Rio ainda Se eu tivesse oportunidade lá? Não Porque eu tive oportunidade E voltei É Porque assim Eu Porque assim Eu tenho muito amigo carioca Mas muito, muito, muito mesmo A gente brinca falando de carioca Que tá aqui morando em São Paulo É Os meus melhores amigos Eu tenho quase certeza absoluta Que eles se falar Pô, você volta pro Rio E ele vai falar não É Muitos deles saíram do Rio Por conta de qualidade de vida Sim Né? Não é Assim Eu não tô aqui querendo falar mal do Rio de Janeiro Não, não, não É realidade A Gisele ama o Rio de Janeiro Mas é porque ela só conhece O ar O bom É O filho é Mion Ela só conhece o Flamion Então assim Ela ama Amo de paixão Assim Só que a gente sabe que A realidade é outra Né? Assim Então eu tenho muitos amigos cariocas Que saíram do Rio É O que foi pra mim O que foi pra mim É Vim pra São Paulo Que tipo Eu juntei uma grana Eu falei Mano Eu vou pagar isso de alugar Eu morava na casa dos meus pais Mas eu poderia ter feito isso no Rio mesmo E ter ficado mais perto deles Mas eu falei Não vou arriscar São Paulo Por quê? A galera toda de criação de conteúdo forte Tá em São Paulo As marcas tão em São Paulo Eu tava fazendo já muita coisa com a marca Com a marca Tipo Na época eu tava fazendo muita coisa com a Microsoft Eu tava porrando No canal do Ubisoft Brasil Tava fazendo muita coisa com a marca E pelo incrível que pareça Eu tava percebendo Que o fato de eu estar 40 minutos Numa ponte aérea Eu perdi a oportunidade Mesmo falando Mano, eu posso estar aí agora Você quer que eu vá agora? O cara Não, não Mas você não tá aqui Então Morando ali na zona sul de São Paulo E eu caí ali por paraquedas também Não foi por escolha Foi porque eu queria ficar perto das grandes marcas E isso Assim Me acrescentou muito Me acrescentou muito E Aí No primeiro ano morando em São Paulo Eu odiava São Paulo, cara É uma cidade fria As pessoas não te dão um bom dia no elevador Entram Não falam contigo Você não conhece nenhum vizinho Parece que ninguém tem tempo pra nada, né? Ninguém tem tempo pra porra nenhuma É Entendeu? No shopping só tinha gente metida Não podia ir de chinelo no shopping Pergunta o carioca Se ele não vai de chinelo pro shopping Ele vai de sunga pro shopping, porra Dependendo do shopping É É até uma realidade É uma realidade É uma realidade Você pode entrar no Botafogo Praia Shop E ir de sunga É só botar uma camisa Você entra de boa E chinelo Doideira isso E É questão de cultura Porque a gente carioca A gente acha que mora no melhor estado do Brasil O que é uma verdadeira mentira A gente mente pra gente mesmo Porque, cara Não adianta Eu não sei agora, tá? Mas assim A galera da minha época Cresceu numa realidade Onde todas as novelas do Globo Praticamente eram gravadas no Rio É tipo Era a cidade maravilhosa É isso É aquilo Carnaval Porra A gente tem ali O filé mignon do filé mignon Mesmo sendo fodido A gente pensava Caralho Será que São Paulo É a mesma coisa? Será que no Sul É a mesma coisa? Mal sabia a gente Que a gente Assim O carioca Ele vive dentro de uma bolha Quando ele pensa assim Aí foi quando Mas existe, né? Existe, mano Existe A galera que mora ali na zona sua Acha que aquilo ali É o melhor lugar do mundo